Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o canal da Sila Nascimento e hoje é uma collab muito especial com duas queridas amigas, tá bom? A primeira é Dani e Júlio Simples Decor, que é com seu filho, ela faz vários artesanatos no estilo farmhouse, tá bom? Ama animais, gosta de plantas também, então assim que acabar o vídeo, corre lá pra ver o que ela tá fazendo, tá? E o segundo canal é o da Diquinha Dai, que também é uma artesã maravilhosa, do estilo farmhouse, tá? E tem várias ideias, coisas bem legais pra vocês estão aprendendo lá no canal delas. Então, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E eu espero que vocês gostem e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa pena aqui de macramê. Já tô autônomo, você pode estar decorando a sua casa e ela é bem fácil de fazer, tá bom? Só vamos precisar de restos de barbante. Esse meu barbante aqui é o número 8, mas você pode estar usando o barbante que você tiver em casa. Então, ele tem que ficar assim comprido, tá bom? Como eles são sobras de barbante, você não precisa ter a medida certa, né? Então, é só dobrar o meio aqui, deixar ele posicionado aqui na mesa. Vamos precisar também de fita crepe, segurando o barbante aqui na mesa. Então, vou começar logo com essa pontinha aqui, tá bom? Vou colocar o barbante aqui na mesa com a fita crepe. Agora, vou pegar mais outro barbante, vou colocar na ponta. É bem fácil e rápido de fazer, tá bom? Com esse sobre de barbante, eu vou fazer uma pequena pra mostrar a vocês. Eu tenho uma quase finalizada, mas é muito rápido de fazer, gente. Então, eu com esse barbante aqui pequeno, passo por baixo desse daqui que está. Desses dois barbantes que estão aqui junto, tá bom? E ao meio, dou um nozinho comum, normal, prendo bem, não pode ficar um nó frouxo, tem que estar um nó bem seguro. Novamente, passo por baixo, dou um nozinho e prendo bem. Isso a gente vai fazer em todo, até o finalzinho, tá bom? Novamente, passo por baixo, prendo, dou um nozinho e aperto bem. Ele vai ficar assim, tá bom? Agora, eu vou tirar esse daqui. Eu já tenho um quase pronto. Vou deixar do mesmo jeito ele, só que ele já tem mais barbante, tá bom? Então, agora, só vamos trabalhar com ele. Vamos precisar agora do pente fino. Sempre penteando, deixando ele bem fininho. Tem que tirar todos esses, pra ficar como se fosse um cabelinho, tá bom? Essa peninha tem que ficar bem feitinha mesmo. Ela é bem rápida de fazer, meninas. Vocês podem estar fazendo em casa, com as sobras de barbante que tem. Nada se joga fora, não é verdade? Vamos estar fazendo aqui. É bem fácil de fazer. E agora, eu vou pegar, vou virar o outro lado. Mas vocês não precisam virar o outro lado, porque hoje é um costume meu já de virar, tá bom? Mas aí, se vocês puderem deixar do mesmo lado, tá fazendo, tá tudo certo. E vamos pentear o outro lado. Vamos pentear. E deixar ele como se fosse um pelinho mesmo. Fica muito bonito, gente. Agora, no outono, você tem a opção de estar decorando a casa de vocês, tá bom? Pra quem gosta da ideia, né, de fazer as penas com macramê, é uma coisa que você... Eu não tô gastando nada, não é verdade? Já peguei o graveto na rua, uma madeirinha, então tá tudo certo. Agora, eu vou cortar um pouquinho essa pena aqui embaixo, mostrar pra vocês, porque é uma pena pequenininha. Então, olha, é só desfiar aqui a ponta também, tá bom? Vamos puxar toda essa ponta pra ficar bem fininha. E agora, vamos puxar toda a pena pra baixo, tá bom? Desfiando toda pra baixo. Fica uma zoadinha chata de pente aqui, mas é necessário, tá bom, gente? O importante é que vocês fiquem, aprendam a fazer realmente a folhinha. Bom, então, puxou toda pra baixo? Vamos tirar daqui. Ela é muito fácil de fazer, gente. Depois eu vou mostrar ela já pendurada, tá bom? No graveto, como ficou. Olha aqui. Ficou, ainda não está, uma folha. Mas eu vou pegar no olhômetro mesmo, tá bom? E botar aqui. Se vocês não conseguirem fazer, porque tem gente que não sabe fazer, né? Como eu também, eu já não sei fazer muita coisa, né? Eu não sou professora. Mas, com essas peninhas eu já aprendi, porque eu fiz bastante delas. Mas tem gente que nunca fez, podem estar tirando print, né? De uma folha no Google. E estar fazendo um molde, entendeu? Vai facilitar bastante também. É uma dica que eu dou pra vocês, meninos e meninas. Bom, aí vamos agora deixar assim. Faz o seu tempo, tá? Não precisa ter pressa. É muito bom você estar fazendo as folhinhas, porque ajuda muito, gente. Não é? A você desestressar. Você está fazendo um artesanato. É muito bacana. Então, gente, terminou aqui. E vamos estar sempre dando um jeitinho nela, penteando, até ver onde você achar que está legal, tá? Eu acho que depois dessa penteadinha aqui, ela já vai ficar legal. Então, gente, deixa eu estar penteando mais. E vai fazendo isso até você achar que está legal. Tem que estar com um formatozinho de pena, né? E vou mostrar pra vocês. Ela já penduradinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, gente. É uma dica pra meus inscritos queridos. E pra quem gostar realmente de artesanato. Tá bom? Então, ficou assim a pena, gente. Aqui, depois você vai ajeitando, do jeito que você acha legal. Certo? Eu já tenho uma pronta. E eu vou mostrar a vocês como ela fica penduradinha. Fica muito bonita, tá bom? E ela fica assim, gente. Essa ficou o meu artesanato, tá? A minha collab com os meus queridos amigos. E ficou assim, gente. No finalzinho do vídeo, eu vou deixar a imagem dele, tá? Já pendurado. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Um cheiro no coração de cada um. E até a próxima, se Deus quiser. Gratidão, gratidão sempre. Tchau. 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 Música Música